Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson e não mais nada, já deixa aquele like no vídeo É de graça, não custa nada, e você ajuda o canal? Bom, estamos aqui com a versão 2.0 do Zephyr E a gente não tem o Zephyr Prime na conta Baby E tá aí os itens um pouquinho mais simples Mas nem deixa de ser tão eficiente, beleza? A gente não usou também o Helmet, tá vendo aqui? Estamos com as magias originais E vamos aqui pra buildzinha que a gente fez aqui e vamos ver na prática Bom, o que a gente fez aqui com o Zephyr é normal, tá? A gente não alterou a polaridade aqui não A gente deixou essa mesma polaridade aqui, até eu poderia vir aqui em mods, em ações, desculpa E trocar, pra colocar, eu gosto de usar essa forma aqui, tá vendo? A forma Umbra Mas pra essa build de sobrevivência, eu acho que posso deixar aqui, tá bom? Porque é o seguinte, a gente usa dois mods pra deixar o Zephyr mais alto Muito suspenso, na verdade, né? Porque a gente tem aqui a passiva dele, ó O que a gente tem aqui, ó Vamos pegar aqui a habilidade dele e vamos pegar essa passiva do Zephyr Olha lá, o Zephyr se move mais rápido e cai lentamente enquanto no ar Também recebe 150% de chance crítica em todas as armas enquanto estiver no ar Legal, né? Então a gente vai usar essa chance crítica aqui de 150% que é muito, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ultzinha lá, tá? Do Zephyr, aperta o botão segura, tá? Pra gerar os tornados Você pode também dar um tiro ali, ó Se eu pegar uma linha no Korku e atirar no tornado Ele vai provocando dano também Estava acumulando dano naqueles tornados, beleza? O 2 também é interessante o Zephyr Tá? Pra poder se esquivar De tiros A gente vai fazer uma missão de infestado, gente Vai ser um pouco diferente do que a gente fez na conta principal, tá? O 2 pra puxar os inimigos um pouquinho Dar um tipo ali junto, mas se tiver pro tornado já traz os inimigos E um aqui pra, tipo, correr, né? Basicamente seria isso, tá? Bom, vou mostrar o buildzinho aqui que a gente fez com ele A gente colocou esse mod aqui, ó Tá vendo, ó 100% de gravidade reduzido durante o planar e mirar, tá? Junto com esse aqui também, ó Reduzido, ó Dano reduzido em 24% enquanto no ar E 100% de duração ao planar e mirar e segurar, tá bom? Isso aí vai combar Você pode até alterar, tá? Mas isso aqui é eficiente pra você não estar dando tanto dano, tá? Bem que os inimigos lá Eles não vão estar atirando em você Mas Como a gente não tem nenhuma outra aura Pra colocar aqui que seria interessante, tá? Eu acho que a única coisa que eu colocaria é esse daqui Ou Poderia colocar um pouco de vida também, né? Mas eu não sei se vai adiantar Tá? Já tá com isso aí de vida, você vira? Tá? Aqui a gente não vai usar pistola Então acho que seria mais interessante esse mesmo Bom Coloquei um Prime Continuous aqui Tá? Pode ver aqui, ó São poucos Primes que tem aqui, tá? Continuous e Flow Se você não tiver, gente O Prime Continuous Coloca o Continuous normal E o Flow normal também, tá? Vai ser bem eficiente Vocês querem que eu jogue assim? Vai mostrar pra vocês que dá pra jogar? Então vamos lá, vai Pro pessoal falar aqui Não, mas você tá usando o Flow E não sei o que lá Vamos lá Então vamos lá Estamos usando aqui O Flow Vamos usar o Flow normal E usar também O Cadê? Cadê? O Flowzinho normal Cadê o Flow? Passou? Cadê o Flow? Aqui, ó Tá bom? Ó lá Vamos usar o Flow normal Lógico A gente vai ter Um pouquinho menos De duração aqui, tá? Vai durar 26 segundos O nosso Tornado E... Aqui vai durar 26 segundos também Tá, vou ter Colocação um pouco mais Emana, tá? Deixei alcance aqui, ó Com algo Richer E o Stress, tá? O nosso alcance Nosso Tornado maior E joguei aqui Um Vitality Um Fiber E um Gladiator Tá? Pra poder ter um pouco De madura aqui, ó Pra ficar tão Um Papeleira E o Adaptation Também Show E um Guardian E o Energize Tá bom? Aí que vem o pulo Das coisas A gente usou o que? Uma Nucla Tá aqui a nossa Nucla Com magnetismo e radiação Tá? O magnetismo Vamos ver, radiação Produzido a partir De combinação De dano ígneo Que elétrico Apresenta maior eficiência Contra a madura Deliga Os efeitos de status Radioativo Confunde os alvos Afetados Não sei se seria tão bom Corrusivo Será que seria bacana aqui? Eu acho que seria bom Uma outra configuração Eu vou trocar aqui O que a gente poderia colocar aqui? Bem que a gente vai ter o acólito lá, né? A gente poderia colocar Uma explosão Em radiação Uma radiação Olha lá Radiação Apresenta maior eficiência Contra a madura Deliga E tal Isso aqui E magnetismo Apresenta maior eficiência Contra escudos Sabe que seria legal aqui? A gente vai colocar um viral Vamos tentar colocar um viralzinho aqui Vamos lá Vamos tentar montar A gente tem aqui Na Nucla Eu vou jogar um gelo aqui Vamos lá Só pra você ver se a gente vai fazer um Um viralzinho Vamos pegar aqui alguma coisa De gelo 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 Mignum Não Será que eu consigo colocar um gelinho aqui? Frost Vamos tirar aqui Viral Legal Olha lá Viral Interessante Por isso Apresenta a combinação De glacial Cônjuge Com tóxico Apresenta maior eficiência Contra clones Grimir O efeito de viral Amplia dano A vida Dos alvos Afetados Até menos 25% Legal né Vamos colocar assim Então esse nosso aqui Vai ser Radiação Vai ser com Tem elétrico Também Tóxico Deixa eu ver se tem aqui Vou tirar esse aqui Também Vamos tirar Vamos ver Isso aqui daria Viral puro Viral e radiação Legal Viral e radiação Aqui me dá status Deixa eu ver se eu tenho Uma outra coisa Aqui Se daria pra colocar Acho que dá Eu acho que dá Eu acho que posso ampliar Isso aqui Vamos ver se a gente consegue Colocar aqui Ou vai assim mesmo Vamos assim mesmo Vai Tá Vamos lá Vamos manter radiação E viral aqui Vou deixar aqui Como rádio E viral E vai ter uma boa Combinação Radiação Assim ó Rádio Barra Viral Por que escolhi Vamos aí Por que radiação E por que viral Radiação Radiação Olha lá A partir da outra parte Uma combinação De ígnio Elétrico Ígnio E elétrico Tá Aqui Ah Então aqui Eu poderia colocar Também Sabe o que Um ígnio Vamos ver se a gente tem Mais aqui Um Um ígnio Bacana Acho que tem um ígnio Aqui Que dá mais dano Ainda Quer ver Esse aqui Como esse cabe Aumentou Tá Mas deu ígnio Também direto Só o ígnio Faz o que O físico de status O ígnio Faz com que os alvos Afetados Queime Reduzindo levemente Sua armadura E fazendo que Receba dano Por um curto período Vamos fazer essa brincadeira Aqui Jogar o ígnio Deixar o radiação Também Deixar também O viral E sem corrosivo Beleza Vamos lá Brincar Show Bom Voltando aqui A build E a Shores A Shores Interessante A Shores Que a gente tem aqui Essa Shores Você vai fazer Se não me engano Deixa eu só pegar Uma dúvida Aqui A Shores Você vai fazer A jornada De Deimos Deimos não Pera aí Vou ver se eu tenho Possível comprar aqui Shores É não pode Aqui Bom A Shores Você vai ter que vir Fazer uma jornadinha Aqui Da proteia É Rapaz Você vai ter que fazer Da proteia Tu vai ter que fazer Nova guerra Ah tá Ainda não acabou É Ainda não acabou Você vai ter que fazer A proteia Gente Pra conseguir pegar a Shores E derrotar ela Tá É O único jeito Não vai ter Chorão Você vai ter que fazer A proteia Tá E aproveita e faz Porque é uma arma Muito bacaninha A gente não está usando Uma Glavie Prime E estamos usando A Shores Aqui A Shores Bom O que a gente fez Aqui na Shores Deixa eu ver Se tem alguma postura Que mudaria Alguma coisa Eu vou deixar Essa aqui Postura Golpes rápidos Em arco Show Aí estamos aqui Condition Veload Blood Rush Weeping Hounds Nosso combinho Que a gente sempre usa O Gladiator O Gun Shatter E fizemos uma Shores De Corrosivo Corrosivo Acho que seria Legal o Viral Vamos com o Viral Porque eu acho Que o Viral Vai ser mais interessante Cadê Vamos lá O nosso Viral Porque o Viral Ele vai falar Reproduzido a partir Da combinação De dano Glaciel Com Tox Apresenta maior eficiência Contra o Cones O Guinier Em vez de status Viral Amplia o dano A vida Dos alvos Afetados Em até 3,25% Show Vamos colocar Viral Aqui também Porque a gente vai fazer Infestado Viral Beleza E essa aqui seria A nossa build E também estamos aqui Vou tirar Zenuriki Eu vou tirar Zenuriki E vou deixar aqui Para a gente não ter problema Com Nada na mão A gente tem aqui O Power Spike Para o nosso comum Não zerar Beleza? A gente não vai arremessar Mesmo A ela O bom das Shores É o seguinte Gente A gente tem o que A gente tem um dano Olha o que legal Tem arremesso Também Tem arremesso Tem ataque pesado Arremesso Carregado Tem um monte de combinação Para fazer aqui Eu vou usar ela Não com arremesso Mas vou jogar ela No alto Com o nosso Zephyr E só isso aqui Lembra um pouquinho Mas vamos entender Um pouquinho Como forma As combinações Dos elementos Estamos aqui No modo Aço Lembrando Aço está com o inimigo Level 100 Vida Escudo Armadura 250% Solo Vamos fazer uma missão De sobrevivência Aqui Vamos ver se eu acho Achei Caméria Caméria Supervivência Infestado O problema De infestado Quando está com o flow Mais baixo É o roubo De energia Na primeira rodada Até os 5 minutinhos Você não vai ter Tanta dor de cabeça Com isso Mas Depois de uns 10, 15, 20 minutos Infestado Atrapalha bem A jogabilidade Nossa Apertar ESC Aqui Beleza Que legal E eu vou fazer o que Gente Se eu tivesse O Zenuriki Podia fazer Apertar o 5 E fazia Esse Void Dash Assim Ia gerar Energia Como não tem Eu vou fazer o que Vou apertar aqui Um atalho E vou gerar mana Beleza Vou apertar aqui E é bom Que essa parte Do mapa É bem alta O que eu vou fazer Eu vou apertar o 4 Segurar aqui Bem no meio Apertar e soltar Posso pegar aqui Apertar o F E trocar de arma Eu estou criando o dano Olha só Olha o dano De virar Tá vendo Tá vendo Só o dano Da curva Olha o que ele faz Só se chegar aqui Show né Só com essa aqui Mas eu também posso apertar Apertar e segurar E olha Usando o dano Com a minha Shor Tá vendo O legal Que eles mod Você vê Quanto tempo Ele está planando No ar Olha lá Só não deixa acabar Com a Menos de Olha Deixa eu só combate Aqui Com 2x Deixa eu só Apertar aqui O nosso 3 Para ali Tá ocupando Ó Com 3x Vamos bater Ó Até você poderia ampliar um pouquinho o alcance Tá gente Ó Tá batendo rápido Amigos Com mais que vocês estão aqui Sentir um pouquinho né Nesse tornado O que você vai fazer Entre os tornadoes Se você ficar Fica mais seguro Se você não morrer Entendeu Tá com 5x Olha Nessa arma ainda Aqui Eu tô planando Ó Tá planando Olha que bacana É Pega o 4 aqui É bom Sempre deixar o 3 Apertado Para não tomar um dano Do nada Eu só tentava Tá com 6x Tá quase melhor Tô tentando Só aumentar o meu Meu combo ali embaixo Olha Se você quiser também Ó Usar a sua própria Ó A celta Tá vendo Dá tiro nos tornado Aqui Isso aqui Ó Aperaltei de novo Vê Eu tomei um dano Em algum lugar Que eu não sei Mas vamos Aqui nós Usar nossa Nossa A Chorice A Chorice vai fazer Pegar ela gente Fazendo a jornada Da proteia Tá Eu vou até fazer Um vídeo Porque eu tenho que fazer Uma outra proteia Tá ficando um bocão Aí eu vou acabar Relembrando Porque eu Lembro mais ou menos Como faz tudo Direitinho Mas eu não sei Se eu quero um vídeo Aí eu ponho pra vocês Lá Tô muito catida Ainda Por enquanto tá de boa Porque a gente não tem Ninguém roubando Nossa Por enquanto tá de boa Ali né Tem que lutar mais No life support Aqui Ó Uma rapaz Aqui Deixa eu dar uma Cacopetada aqui Pra vocês verem Tá começando Fica forte E vem o acolita E vem o acolita 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 Aqui Ficasse mais O começo do medo Que ia Assim Tá vendo Vou jogar aqui Vou dar um tirinho Ó 8x Se você pular E apertar o E Ó Ela não vai Mais próximo De você Tá vendo Legal né Eu acho que o Zephyr é fraco É fraco Mas se você jogar direitinho Tem muito Warframe Que a gente não dá Nada pra ele E aí você fala Ah mas A equipe só não joga Muito né Mas se você jogar Bastante Você vai conseguir O potencial Porque é lógico Quando eu tô fazendo Música Mundial Frame Eu gosto de jogar Com algum Assim Mas tem muito Assim que eu tô Reaprendendo Jogar Tá gente O Zephyr é o outro É ó Nome x Tá Nome x Sabe E bom que aquele Mod Ela recebe menos Ano Tá vindo A pole Tá vindo Vou apertar Aqui Ó Pá Então 3 Aqui Deixa a pole Tu vindo Será que eu não consigo Dar um x Nele Vamos ver Deixa ele Opa Não Você vai ter que Vim aqui Ó Nossa Vou jogar Vai Sai Cadê tu Ele não quer Vim pro Tornada Vai pro Tornada Vim pra cá Olha Tá no vermelho Já Tá ficando vermelho Vou aqui O 4 Ah Ele me puxou Vim pra cá Tornada Olha Ele é esperto Rapaz Pensa Bicho Ele é esperto Ligeiro Ele não Tá vindo Aqui Pra Tornada Ele sabe Que vai tomar Um cor Se ele Vim aqui O que a gente vai fazer Ficou o Tornado nele Ali Ali Olha Que bicho Ligeiro Aí Apaga Tomando um monte Bicho Ligeiro Bicho Ligeiro Vim aqui Aqui Vamos ver Ah Morreu Né Bicho Ligeiro Rapaz Esse aí Deu trabalho Ele ficou rodando Ali Vamos voltar Do normal Aqui Vou apertar O 3 Aqui Mas Deu pra Jogar Gente Deu pra Fazer bem Você vê Vai ser Vai ser ruim Como Tá muito Aberto Aqui Você viu O que ele fez Bicho Ligeiro Rapaz Ele ficou Só rodando Ali Né Ó Ó Ó Ó Agora 2x Ó Agora Chor Está Dando Um dano Legal Ó Se você quiser Também Gente Para ampliar O alcance Né Desse sonado Aqui Ó Agora sim Ó Vai Deu Adeus Ó Ó Só Batei vermelhinho Ali Né Alto Né Ó Tô no alto Não parece Se eu olhar Ah Gente Um detalhezinho Aqui Ó Aqui Vou fazer bem rapidinho Ó Aqui Deixa eu ver Se é Esse mapa Aqui Vou fazer esse mapa Aqui Tem uma Uma Se eu não consigo ir lá Deixa eu ver se tem Ah O Zephi dá O Zephi dá Pera O Zephi dá Por que o Zephi Peraí Vou fazer aqui Se eu ver se vai atrapalhar um pouco Aqui Deixa eu ver se tem aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ó Vocês vão achar Aqui Cadê Deixa eu ver se é Esse mapa É nesse mapa Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Aqui ó Vai ter Tem uma Gúria Deixa eu ver se é Nesse mapa Olha o bicho jogou um negócio Em mim Você viu Rapaz Zephi Eu vou depois fazer o vídeo Com mais calma Olha o bicho Rapaz Você viu quando o Zephi subiu O Zephi Vou apertar um aqui Ó Eu apertei um Ó Rapaz Olha Subindo Subindo Tem algumas coisas aqui Rapaz Tem umas coisas Olha só Interessante Temos aqui Alguma coisa Rapaz Esse mapa tem Algumas coisas escondidas Aqui no alto O que temos aqui Nada aqui Bom Vamos pra extração Depois eu vou dar uma Bisboiada aqui Né Porque ó Olha só A altura Jogar ali Legal né Bom Mas aí vocês vão ficar Depois eu vou dar uma Ah Tem uma parte desses mapas Aqui gente Que você vai ter O que é que é que é extração Você vai ter umas cenas Pra poder pegar também Tá Vamos pra extração aqui Que Vou apertar o 3 Isso pode não tomar dano Posso usar o 1 aqui Ó Pra picar O Zephi rápido Alguma coisa útil Essa magia dele Né Olha Bora Vamos lá Dá uma picada aí Mas vambora Acabou Acabou a energia Mas deu pra Deu pra Brincar aqui gente Dá pra brincar aqui Se você vir com alguém Como Um hidroide Viu gente Ó Se você pegar um cara com hidroide Pra poder ajudar a farmar Já Ele Vai com o hidroide Pra segurar um pouco E você pode Com esse Zephi Aqui pra poder Lictar os bichos Um zephiro e um hidroide Simplesinho Eu vou ver se eu pego Um amigo Que tem um hidroide Sem ser prime Pra ficar farmando Olha lá Um hidroide E um zephiro Normal Farmando No aço O que vocês acham Vai ser legal Vai ser legal Uma dupla E também no futuro Eu vou fazer uns vídeos Dupla E ser interessante Porque assim Sempre a gente vai estar jogando Com um amigo Raramente joga sozinho Caso um outro De console Que as vezes Não tem como Jogar com ninguém Mas fora isso Bom gente Resumindo Ficou legal Por mais que eu estou usando A versão normal Dos mods Se você tiver o continuity Show Usa Bem melhor Vai ter um pouco mais de tempo E se você tiver o flow normal Se você tiver o prime Você usa também Beleza Então essa aqui É a nossa versão 2.0 Do Zephi Dá pra fazer Fala gente Deixa o like no vídeo Até mais E até mais Tchau Deixa o like Tchau